Os julgamentos que aconteceram durante o ano de 2021 tiveram impacto direto na vida de milhões de pessoas. Decisões importantes foram tomadas e entendimentos uniformizados. Em abril, a sexta turma anulou a condenação baseada em reconhecimento de voz sem contraditório judicial. O colegiado, por falta de valor jurídico da prova, anulou uma condenação baseada apenas na identificação da voz do réu em gravação exibida na delegacia de polícia, sem observância das formalidades do Código de Processo Penal e sem nenhum tipo de perícia técnica. O acusado foi condenado a 12 anos de reclusão por extorsão mediante sequestro. Passado mais de um ano dos fatos, as vozes dos investigados registradas em fita cassete foram apresentadas ao filho da vítima, que as identificou como sendo dos autores do crime. A condenação também foi fundamentada no fato do réu ter guardado em sua casa uma sacola de roupas compradas com o cartão de crédito da vítima. O relator do Havescorpos no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, pontuou que as instâncias ordinárias não observaram os dispositivos do Código de Processo Penal. O artigo 155 define que o juiz formará convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. O ministro Rogério Schietti Cruz considerou que a condenação não foi corroborada por outras provas e que há precedente de sua relatoria na sexta turma do STJ, considerando irregular o reconhecimento de pessoas feitas sem qualquer controle em delegacia de polícia, sem a presença de advogado ou respeito a formalidades que tornem possível o chamado contraditório de ferido ou postergado. Precedentes estabelecidos nas turmas e sessões foram destaques nos julgamentos do Tribunal da Cidadania no mês de maio, com uma decisão que suspendeu o processo que discute a intervenção na fundação responsável pelas ações de reparo socioambiental em Mariana, Minas Gerais. O ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar em conflito de competência para suspender a tramitação de ação civil pública na Justiça de Minas Gerais, na qual o Ministério Público pede a intervenção judicial na Fundação Renova, entidade criada para implementar as ações de reparação em Mariana, interior de Minas Gerais, após a tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. No termo de ajustamento firmado entre os órgãos governamentais e as empresas, ficou definido que as medidas socioambientais para reparação dos danos seria de responsabilidade da Fundação Renova. Durante a execução do acordo, o Juízo Federal instaurou um incidente processual para averiguar eventuais falhas nos trabalhos da entidade. Em paralelo, devido à denúncia sobre o desvio de finalidade da instituição, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou na Justiça Estadual a ação civil pública, pedindo a intervenção judicial na Fundação. Na ação, o juiz estadual não reconheceu a existência de interesse público federal e se declarou competente para o julgamento do caso. Caracterizado o conflito de competência no STJ diante da circunstância e da necessidade de averiguação mais profunda de aspectos como a efetividade da tutela jurisdicional, o relator, ministro Og Fernandes, considerou prudente a suspensão da ação civil pública e a designação da Justiça Federal para apreciar medidas urgentes. A suspensão vale até que a primeira sessão julgue se o processo de intervenção deve permanecer na Justiça Estadual ou ser remetida à Justiça Federal, onde tramita a execução de termo de ajustamento de conduta firmado entre a União, o IBAMA, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Águas, a FUNAI, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP.